E aí, galerinha, beleza? Meu nome é Paula Domingos e está começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um manequim que eu comprei lá pelo Mercado Livre. E olha, galera, é um dos melhores custos-benefícios que eu achei, né, no mercado pra estar comprando. Tem manequim aí até de 2, 3 mil reais, o que não é muito viável, né, pra lojas que estão começando agora, no momento. E aí, galera, comprei esse manequim aqui, ó. Foto com manequim. Comprei, galera, esse manequim aqui, que é um manequim de costura. Não sei se vai estar dando pra ver muito bem aí. Ele é aquele manequim de costura, então, ele é bem molinho, né, pra você poder colocar alfinetes e tal. Tá fazendo costura aí. E também serve pra gente estar expondo peças, né, galera? Vou estar vindo mais longe aqui pra vocês olharem, ó. Ele é só um busto mesmo, com um pedestal. Escolhi nessa cor branca. E aqui, galera, é uma cor cru, que eles chamam. Lá no vendedor que eu comprei, tinha esse cru e um preto. Porém, galera, esse preto não ia ficar muito bom, porque quando você coloca uma roupa escura nele, né, não vai estar dando destaque. Nessa cor aqui, eu consigo colocar um vestido branco e fica bonito até. Ele é um manequim, galera, que dá pra colocar calça, sim. Depende da fixação ali, ó, do pedestal. Tem aqui alguns acabamentos nessa madeirinha. Eu não sei qual que é essa madeira aqui. Parece aquela madeira pinos, ó, é invernizado aqui em cima. Tem uns acabamentos aqui também como se fossem umas tarraxinhas. Também não sei como que é feito essa parte. Eu achei bem bonitinho e bem conta, tá, galera? Então, cheguei a pagar duzentos e pouquinho. Editor, coloca aí na tela. Quantos que foi que eu paguei. Não estou me lembrando muito bem. Vou estar deixando também, galera, o link na descrição, tá, de quem foi que eu comprei esse manequim. É uma ótima opção pra você que tá começando, galera, assim como eu. Pra quem não acompanha o canal, eu abri uma lojinha. Foi nesse ano mesmo, de 2021. Foi lá no mês de maio, se eu não me engano, dia vinte e pouco. Foi o primeiro dia que eu abri. Então, galera, eu tô aí com oito, nove meses, mais ou menos, de loja. Então, eu tô meio que começando ainda. A gente ainda tá naquele ponto, né, de ver como que funciona o negócio, de fazer experimentos. E, galera, eu já cheguei a mostrar aqui no canal a minha loja. Então, ela é bem pequena, olha, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Ó, não tenho muito espaço, galera. Então, eu tô deixando o manequim bem aqui, ó, nessa lateral dessa porta. Como aqui eu não tenho vitrine, né, Essa aqui é uma porta daquelas normais de escritório. Aqui, antigamente, nesse ponto, era um escritório. Então, não chega a ter muito espaço pra mim tá colocando isso. Olha como que já tá cheio aqui, né. Muito cheio, na verdade. Por esse motivo, eu não tinha colocado o manequim ainda, galera. Porém, resolvi, né, tá pedindo esse daqui. Até porque é um ponto bom pra mim tá fazendo fotos. Ó, coloquei aqui o meu fundo infinito, né. Pra você que não acompanha o canal, também já tenho vídeos aqui no meu canal falando sobre esse fundo invisível infinito. É, eu comprei também lá no Mercado Livre. Então, cheguei a comprar, né, o pedestal. Vem tudo separado. Cheguei a comprar esse tecido branco aqui pra tá fazendo um fundo infinito. E esse outro aqui já é outro tecido, galera. Então, se você quer saber dessa saga também, né, corre que eu vou tá deixando aqui na descrição o link desse vídeo. Enfim, galera, assim como é o título desse vídeo, é o melhor custo-benefício que eu achei pra mim tá comprando. Então, já tem mais ou menos uns três meses que eu estou pesquisando. Cheguei, galera, a ver aqueles manequins normais, né, que são os apropriados pra loja, que tem braço, tem cabeça, tem tudo. Porém, galera, aqueles são extremamente caros. Aqueles em fibra, de alguma coisa lá, que são os mais bonitos, são extremamente caros. Tem alguns que são uns brancos, só que eu não gostei do modelo dele, que eu tô deixando aqui na lateral. Que ele chega a R$400, R$500, é um pouquinho mais razoável. Porém, eu achei esse bem mais bonito, né, bem mais atrativo, digamos assim. Eu achei bem mais bonito. Algumas pessoas não irão gostar, né, porque o manequim está sem cabeça. O manequim está sem cabeça tá repetindo só pro YouTube, não. Não me dá um bloco aqui, porque você não pode falar esse tipo de coisas, né, sem cabeça seria uma coisa estranha fora do contexto. A minha mãe mesmo não gostou, galera, desse manequim, por isso. Mas eu achei que ele fica até bonito quando tá com roupa, né. Tô aqui, galera, fazendo algumas fotos lá pro perfil da loja. Aproveitando, se você ainda não segue o perfil da loja, véi, é esse que tá aparecendo aqui embaixo. Já corre lá pra seguir. Eu sempre tô postando coisinhas lá. Tem algumas ideias de vídeos, de fotos que vocês podem estar utilizando aí no comércio de vocês. Tem um vídeo já mostrando, né, como que eu tiro as minhas fotos aqui pra loja. Então, galera, estou aqui agora, né, tentando tirar algumas fotos de alguns vestidos para o fim do ano. Já estamos quase chegando no Natal. Esse vídeo vai sair depois do Natal. Então, Feliz Natal pra vocês aí já, né, galera. E vamos lá, tá mostrando alguns detalhes a mais, né, que temos aqui nesse manequim, ó. Ele tem esse ajuste aqui, galera. Eu consigo tá tirando. Não vou tá tirando aqui agora, porque eu estou só com uma mão, né, gravar e fazer ao mesmo tempo. Não tem como. Mas esse daqui, galera, ó, é só um pino aqui com uma rosca. Então, você consegue tá ajustando aqui, retirando essa haste aqui, sai inteira. Ou seja, pra você tá vestindo uma calça no manequim, você retira por aqui, consegue tá vestindo a calça. Eu tinha essa dúvida, né, galera, como que eu vou vestir uma calça no manequim desse jeito. Então, essa pode ser a mesma dúvida de vocês. Tudo isso depende da fixação, tá, galera, do manequim. Então, ele vem ali com um suportezinho pra você tá parafusando. Ali, a base é de uma madeirinha, é um MDF, na verdade. Inclusive, galera, esse meu veio se desfazendo um pouquinho. Então, ele tá bem comidinho, assim, nas beiradas. Não sei se é porque, pelo transporte, bateu ou algo assim. Vou tá até mostrando pra vocês aqui. Mas, essa questão de tá utilizando a calça no manequim, depende, né, desse estilo de fixação. Então, galera, ó, como eu tava falando pra vocês, eu fixei aqui um pouquinho mais para o lado direito aqui, né, o meu lado direito. E aí, eu consigo tá vestindo calça e shorts nele, porque vai ficar aqui como se fosse a perna, né. É claro que a calça, se for uma calça muito mole, ela não vai ficar cheinha. Mas, já dá pra você expor. Outro detalhe, galera, lá você consegue tá escolhendo, né, qual o tamanho do manequim que você prefere. Então, se eu não me engano, lá tem do 36 até o 40, ou é 42, algo assim. Aí, você pode tá escolhendo, né, o tamanho dele. Esse meu eu pedi no tamanho 38, porém, achei ele bem fininho pra ser 38, viu. Eu utilizo 38 e eu não sou desse tamanho não, tá. Enfim, galera, vai muito de forma também, né, essa questão de tamanhos. Outro detalhe, galera, aqui que eu falei pra vocês, ó, que a madeira veio meio que se desfazendo. Não é madeira, né, é um MDF, um compensado aqui, ó. Essas beiradinhas vieram todas assim, ó. Esse fundo aqui, ele não tem muita resistência, então não é algo que vai demorar aí pro resto da vinda, né. Você pode ver que tem até um pouquinho, ó. Eu faço assim, solta um pouquinho de pó. Então, galera, esse fundo aqui não é algo que vai durar aí pro resto da vida, né. Mas dá pra quebrar um galho aí durante alguns meses, até alguns anos. E, enfim, galera, ó, uma dica, né, não colocar muito peso aqui enquanto estiver vestindo, né. Forçar muito isso daqui, porque eu acho que pode quebrar, porque esse fundo não tem muita resistência. Ele é, galera, aqui por dentro, você consegue ver pelo fundo, é como se fosse uma fibra. Então, ele é durinho depois desse tecido aqui, ó. Ele tem um tecido, tem algo aqui bem molinho, como se fosse uma espuma. E depois é como uma fibra. Lá também, galera, você pode estar escolhendo, né, qual pé você quer. Achei alguns pés lá que eram bem bacanas, aqueles efeito vintage, sabe. Porém, galera, quando eu vou comprar, eu sempre tô lendo os comentários. E nesses que eu achei, desses pés nos modelos vintage, lá falavam que eles vinham meio torto, é, que ele não dava nível e tal. Então, decidi não pedir desse, aí eu pedi desse aqui mesmo, branquinho. Porque as minhas araras ali já são brancas, né. Então, já, pra tá combinando. Aí, galera, pedi, então, esse modelo de pezinho H. Ele tem esse ponteiro aqui em plástico. E, no mais, é isso, galera. Eu vou tá vestindo um vestido aqui, pra vocês verem como que fica. Tá deixando a câmera aqui na lateral. Pronto, galera, coloquei aqui o vestido, né, no manequim, olha. Coloquei aqui um alfinete. Esse daqui é pretinho, então, vai tá dando pra ver bem. E, galera, esse vestido, ele é nesse modelo que vai tá aparecendo aqui no lado, pra vocês. Então, ele é aquele estilo que fica meio ciganinha. Porém, como esse manequim, ele não tem braço, não tem como a gente colocar desse jeito, né. Então, eu acabo deixando desse jeito mesmo. Já tá ficando exposto assim. Coloquei esse aqui, galera, porque eu já ia trocar mesmo. Vou aproveitar e tirar as fotos aqui. Já vou tá deixando pra vocês também como que ficaram as fotos. E já vai deixando aí, galera, nos comentários, o que você achou desse manequim. Se você compraria pra tá utilizando aí no seu negócio. É mais uma diquinha pra você aí que quer economizar, né. Assim como eu, economizar sempre é bom. Principalmente pra quem tá começando. O Maravilha na Rua persiste em continuar enquanto eu estou gravando o vídeo. Se eu não tô gravando o vídeo, tá tudo um silêncio, tudo maravilhoso. Mas, enfim, galera, vocês entendem, né. Agora, galera, eu vou tá tirando as fotos aqui e já volto. Pronto, galera, já tirei a thumb aqui. Vocês vão até rir aí das minhas caretas. Mas, enfim, galera. Já deixa aí a sua nota pra esse vestido também. Enfim, galera, vai sair ainda um vídeo referente a esses vestidos. Eu já até cheguei a falar aqui no canal. Melhor custo-benefício em vestidos que eu já achei. Porém, galera, ainda não cheguei a mostrar eles pra vocês, né. Tô devendo esse vídeo aqui no canal. Mas, aguardem que vai sair ainda, galera. Que tá uma correria, fim de ano. Já deixa aqui nos comentários o que você achou, né, desse manequim. Deixa também nos comentários ideias de vídeo pra eu entrar trazendo pra vocês aqui no canal. Vou tá colocando, galera, o manequim ali na frente pra vocês verem como que fica. Pronto, galera. Coloquei ele aqui na frente, né. Então, vamos lá fora pra vocês verem como que tá. Como eu não tenho vitrine, né, fica bem apertadinho aqui, mas tá bom. Ó, galera, então essa ficou sendo a minha fachada, né. Já tá ali com as decorações de Natal ainda, ó. A árvore lá dentro. E ficou assim. Ficou simples. Mas, galera, é o que dá pra fazer com esse espaço que eu tenho aqui, né. Mas, galera, é isso. Vou tá deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já deixa aqui nos comentários. Já deixa o seu like também. Se inscreve aqui no meu canal, galera. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí nos comentários também. Deixa aí o que você quer ver aqui da loja, referente à loja. E é isso aí, galera. Eu vou tá deixando esse vídeo por aqui. Tamo junto. É nóis e fuu! Tchau. 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 Tchau.